Bom, dedinho, a única pessoa que pode chamar pelo chat, nem tá aqui hoje, é o Kaleb, que tá com o microfone aí estragado. Os outros é dedinho. Microfone não, com a câmera desligada. João Pedro, tu tá com a tua câmera desligada. Dá uma mexidinha aí, por favor. Bom, então hoje a gente vai começar corrigindo o tema de matemática de ontem. Então, a gente vai pegar o livro didático na página 25. Tá? Então, vou dar um tempinho para vocês pegarem o livro. O didático, o grosso, na página 25. Tá bem, abriu na página. Bom, ali na página 25, naquela parte amarelinha, está pedindo para a gente destacar do material de apoio as cédulas e as moedas para fazer as próximas atividades. Depois, a gente guarda elas no envelope. Então, é só para a gente facilitar a nossa contagem, tá? Aí, a gente guarda porque provavelmente depois, nas outras atividades, vão pedir para a gente usar elas, tá? Tia, mas eu não destaquei as minhas cédulas e fiz sem elas. Não tem problema, tá? Não tem problema. Oi, Sara. Oi, Sara. Tá? Não tem problema. Não tem problema. Tá? Então, ó. Exercício 1. Diz assim. Todo mês, Afonso divide igualmente R$24,00 entre Marilda e Vinícius. Lá o Afonso da historinha que a Yasmin contou para a gente. Lembram? Aí, diz assim. Sem fazer cálculos, você pode dizer que cada criança recebe mais de R$10,00 ou menos de R$10,00? Miguel. Mas quantos eles receberam? R$10,00. Isso aí, tá? Então, a gente coloca ali na resposta, né? Que as crianças ganharam mais de R$10,00, tá? Porque se a gente dividiu R$24,00 por 2, quantas vezes cabe o número 2 dentro do 24? Ele cabe 12 vezes, né? Então, R$12,00 cada um recebeu. Se a gente pegar 24 e dividir por 2, dá 12, tá? Então, a primeira resposta é mais de R$10,00, tá? Todo mundo conseguiu? Oi, Jennifer. Cada um. Isso aí, certinho. Oi, Sarah. Tá bom, então tá certo, tá? Aí, depois a gente vai ali pra B, que diz assim. Coloque sobre a mesa 24 moedas de R$1,00 e as distribua igualmente entre as duas crianças. Depois escreva a quantia que cada um recebeu. João Miguel. João Miguel. Pode. Tá. 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 E quantas moedas de R$1,00 cada um recebeu? Isso aí, 12 moedas. É o que eu tava pedindo, né? Quantas moedas de R$1,00 cada um ia receber. Então, cada um deles recebeu 12 moedas de R$1,00. Tá? Diego. A gente tá na página 25 do livro didático de matemática corrigindo o tema. Tá? A gente combinou uma coisa, Diego. Quando a gente tá com dúvida ou quer falar a resposta, a gente levanta o dedinho, que aí a tia chama o nome, tá? Aí, quando a tia chamar o nome, liga a câmera, o microfone, tá? Oi, Evelyn. Pode, agora a tia Leite já fala, tá? Oi, Ruan. A resposta da B é que cada um vai receber 12 moedas de R$1,00. Isso, na primeira linha tu coloca 12 moedas de R$1,00 e depois, na outra linha, 12 moedas de R$1,00. Tá? Oi, Miguel. Não, tá certo. Pode deixar assim. Oi, Yasmin. Tá, depois, tá? Oi, Sara. Hum. Isso aí. Tá? Então, agora eu vou ler a C e a Evelyn, que já me pediu, responde, tá? Então, diz assim. É possível representar a quantia que cada criança recebeu de várias maneiras. Troque as moedas por cédulas. Troque as moedas por cédulas quando achar melhor e desenhe a quantia de uma das crianças de duas maneiras diferentes. Então, a gente tinha que botar os R$12,00 de duas formas. Então, Evelyn, como é que tu colocou? Tá? Tá. Tá ótimo, perfeito. A gente poderia botar que nem a Evelyn. uma cédula de 10 e uma cédula de R$2,00. Duas cédulas de 5 e uma cédula de 2. A gente poderia colocar moedas de R$1,00 também, né? Poderia colocar, no caso, uma nota de 10 e duas moedas de R$1,00. Duas notas de 5 e duas moedas de R$1,00. Fazer só com moeda de R$1,00 também, tá? Oi, Juan. Oi, Juan. Oi, Juan. Oi, Juan. Oi, Juan. É para desenhar. Desenhe a quantia. R$12,00 também, de outra forma. A Evelyn mesmo, no primeiro quadradinho, ela botou uma nota de R$10,00 e uma de R$2,00. E no outro, ela botou duas notas de 5 e uma de 2. Aí, vocês podem fazer duas formas diferentes da gente ter R$12,00. Tá? Miguel. Oi, desculpa. Eu não escutei o que tu falou, porque falhou bem na hora. E a de 5 é um, parece que um lilásinho, assim. Oi, Yasmin. Oi, Yasmin. O que tu colocou, então? Oi, Sara. O que que tu colocou? Tu não desenhou? O que que tu fez? Tu fez a conta? Tá, tu fez as continhas. Tu pode, se tiver espaço, desenhar a cédulazinha. Se não tiver, não tem problema, tá? Oi, Juan. A C, depois da Yasmin, tá? A Yasmin já tinha me pedido, tá? Então, diz assim na doida. Na vitrine da loja de brinquedos usados, Marilda se interessou pelo par de patins à venda por R$36,00. Meus patins não servem mais, ela falou. Você acha que essa é uma compra necessária ou não? Yasmin, o que tu colocou? Oi? Oi? Isso. Não tinha me pedido pra responder. Isso. Tá. Tá bom. Juan, o que que tu colocou? Qual o C? A C do 1? Tá, pode falar. Pode falar. Desculpa. Tá ótimo. Certinho. Oi, João Pedro. Pode. 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 Não sabe? Então, pensa depois e completa, tá? A gente poderia colocar que não é necessário porque é um brinquedo e ela não vai usar todos os dias e a gente poderia também colocar que é necessário porque o dela não cabe mais, tá? Mas aí, cada um coloca a sua resposta Fala, agora eu vou deixar Fala, Matheus Tá, tá certo Guilherme e Rafa, deem uma mexidinha no celular ou no computador de vocês que a câmera de vocês se desligou, tá, meu amor? A Yasmin Ramos também Oi, Sara Seu microfone está desligado Ah, tá Deu Tá 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 bom Oi, João Pedro A gente vai agora pra 20... Isso, a gente vai pra 26 e agora corrigir o resto do tema Oi, Rafa Não Não tô te vendo Agora sim Oi, João Miguel Pode, muito rápido, pode Por quê? Por quê? Isso aí Tá Tá Certo Rafa A gente tá no último exercício da página 25 Daqui a pouco a gente já vai pra 26, tá? Oi, Jennifer Pode Tá Tá Certo Ótimo Ó, Nicole Que a tia falou Dedinho Tá Fala, Nicole Pode Pode Tá Tá Certo Ótimo Perfeito Agora a gente vai lá pra página 26 Tá Então lá na B da 26, 16 Para saber quantos meses deve guardar todo o dinheiro da mesada para comprar o par de Patinhos Marilda fez os cálculos assim Então ela fez 36 menos 12 que deu 24, né? Um mês Então ela tinha o valor que ela queria era 36, ela ganhou 12 reais, tirou esses 12, faltou 24 Aí no outro mês, aí no outro mês, 24 menos 12, deu 12, então ela já tinha 24 reais, depois ela fez 12 menos 12, deu 0, então ela levou 3 meses ali, ó, pra juntar os 36 reais que ela queria E aí tá pedindo pra gente apresentar outra forma, né? De resolver essa situação, né? Como é que a gente iria fazer outra forma de continha? Oi, Lívia Pode Pode Tu faria 12 mais 12 mais 12, mais 12 Tá Evelyn Como é que tu fez? Tá Mariana Mariana Tá Tu fez 12 vezes 3 Tá, certo Luiz Tá, aí tu tem que fazer 12 mais 12, 24, depois 24 mais 12, tá? Tá Luiz Miguel Luiz Miguel João Miguel, desculpa Hum Pode Ok, tu colocou Tá Tá 3 vezes 12, tá certo Oi, Jennifer Pode Pode Por 3 meses Por 3 meses Consegui Consegui Tá Alguém botou Diferente Dessas Respostas Quem tu colocou Obrigado. 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 Iasmin. Apenas. Só um minuto. Alguém ficou com dúvida na Bea? Não? Conseguiram pegar tudo? Diga, Rafa. Não. Não. Conseguiram pegar tudo? A B, ó, ela fez uma continha ali, ela pegou os R$36,00 que ela queria e ela foi diminuindo do valor que ela ia recebendo por mês, tá? E aí deu que ela precisava juntar três meses. E ali embaixo tá pedindo pra gente fazer outras formas de descobrir quantos meses ela ia levar pra fazer a continha, tá? Então a gente pode fazer de várias formas. A gente pode fazer 12 mais 12, que dá 24, depois 24 mais 12, que dá 36, tá? Ou a gente pode fazer assim, ó, 1 vezes 12 dá 12, que é o primeiro mês. Segundo mês, 2 vezes 12 dá 24. Depois do terceiro mês, 3 vezes 12 dá 36, então ela precisa de 3 meses. Então a gente pode fazer desses dois jeitos a continha, tá? Conseguiu pegar? Oi, Yasmin. De nada. Não, tô falando da B, que ele não conseguiu pegar. Não, não, o Rafa falou que não tinha conseguido pegar a B, eu tava repetindo pra ele. Ah, tá bem. Tá bom. Então vamos ali pra 3, ó. Vinícius vai ganhar 5 reais de mesada todos os meses, até comprar um jogo usado de videogame por 40 reais. Quantos meses ele vai fazer isso? Quem é que sabe a resposta? Nossa. Ó, por que que tão falando? Rafa, responde pra nós, como é que tu botou? Tá, como é que tu fez a continha pra chegar nos 8 meses? Rafa, responde pra nós, como é que tu botou? Que deu 40. Tá, certinho, tô continho. Alguém fez diferente do Rafa? Yasmin? Hum. Tá. Tá. Aham. Tá, mas tu fez alguma coisa errada, porque são 8 meses. Faltou uma continha. Ó, tu fez 5 mais 5, né? Ó, 5 mais 5 já dá 2 meses. 5 do primeiro mês, 5 do segundo. Tu não fez a primeira continha 5 mais 5? Então, ó, quando a gente faz 5 mais 5, já é 1 mês, 2 meses. 5 do segundo mês, entendeu? Não, é 2, é 2 meses. Porque eu ganho 5 reais no mês e 5 reais no outro. 5 reais do primeiro mês mais os 5 reais do segundo mês, aí me dá 10. É 3 meses. É 3 meses. Isso aí. Tá? Só aí que tu te confundiu, mas as tuas pontinhas estão certas, tá? Tá? Tá bom. Oi, Nicole. Antes que gangrene a mão. Na B ali da 26. Tá. A B, ó. Ela tá pedindo pra gente fazer uma outra continha. Ela, a Marilda, fez aquela continha que tá ali do lado da setinha. Tá vendo? Que fala que é os 36 reais que ela quer conseguir pra comprar os patins. E ela foi diminuindo os 12 que ela foi recebendo por mês. Tá? Aí, aqui embaixo, tá pedindo pra gente fazer outra continha que a gente conseguisse descobrir quantos meses a Marilda ia levar pra conseguir os 36 reais. Então, a gente pode fazer assim, ó. 12 do primeiro mês mais 12 do segundo mês. Dá 24. Aí, a gente faz 24 mais 12 do terceiro mês. Que dá 36. Tá? Evelyn. Dividiu? Isso aí. Perfeito. Perfeito. Certinha. Então, restou a continha. Jennifer. Perfeito. Sara, diga. Ah, tu fez 40 divididos por 5 que deu 8. Tá certinho. Tá certinho. Perfeito. Oi, João Miguel. Pode. Juan. Aham. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo também. Juan. João. Aham. Isso, não estava com o dedinho levantado? Tá, tá certo. Oi Miguel, tá. Pode. Tá. Não, aí você tem que fazer 40 divididos por 5, que dá 8. 8 divididos por 5 não dá 40, tá. Tá. Oi Yasmin. Travou Yasmin. Fala Nicole. Ah. Oi Yasmin, pode repetir. Como assim? Pode? Tá. Tá. 12 mais 12, que é igual a 24, isso? Tá. Travou Yasmin de novo. Yasmin? Não é que tu estava travada, pode repetir. Pode continuar. 24. Tá, tá certo. Tá, não, não. Foi só a conta dos meses que tu errou, tá. Oi Matheus. Pode. Perfeito. Perfeito. Oi Nicole. Oi. Tá, e aí você tem que botar que ele vai devar oito meses para juntar os 40 reais, tá? Oi Luiz, pode ir no banheiro Sara. Ótimo, bem completo, perfeito. Alguém ficou com dúvida nessa 3? Não? Então aqui vai passar para 4. Então diz assim, Guilherme guarda suas economias numa caixa. Ó Guilherme, vamos ter que descobrir qual é a caixa que você está guardando com o seu dinheiro, hein? Quando sai com sua mãe para as compras, ele conta quantos reais possui, guarda a metade e leva a outra metade. E aí está perguntando quantos reais ele tem na caixa. Alguém sabe quantos reais o Guilherme tem na caixa? Oi Gui, quantos reais tu tem na caixa? 150 é um pouquinho mais. Arthur? Não, um pouquinho menos. Mariana? Oi Mariana? Um pouquinho mais. Juan? Ó, sem falar. Oi Juan? 170. Ó. Tem ali, ó, uma nota de 50 reais. Depois tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito de 10 reais. Tá? Então já dá 80 reais com mais 50. Tá? Depois, ó, a tia não vai fazer a conta ainda. Depois a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito notas de 5 reais. Oito vezes cinco dá quanto? Oi Mariana, Marina. Oi Mariana. Isso aí, 40 reais. Então, quanto dá oito mais cinco? Quem é que sabe pra mim? Oi Sara. Não, só um pouquinho Sara. Quanto é oito mais cinco? Nicole? Treze. E aí, ó, 113, que foi o valor do 80 mais 50, mais 40. Quatro mais três, quanto dá? Quem é que sabe? Levanta o dedo. Oi Luiz. Isso, quatro mais três, quatro mais três, sete, dá 170. Então, ali, ó, no, ele tem, a gente coloca 170. Sara, o que a gente coloca na resposta da C é que ele vai ter que economizar por oito meses pra comprar o jogo. Tá? Oi, Lívia. Oi, Lívia. Não, por quê? Não, ele está dizendo ali que era para vocês pesquisarem o preço de alguma coisa, de algum objeto e inventar um probleminha que o Guilherme tenha usado o dinheiro dele, com a operação matemática. Só que lembrando, uma coisa para fazer o probleminha. Diz ali na historinha que quando ele sai com a mãe, ele leva sempre a metade do dinheiro. Qual é a metade de 170? Jennifer. Jennifer. Ah. Tá. Alguém sabe qual é a metade de 170? Rafa. 85. Então, a continha, o brinquedo que vocês forem fazer o Guilherme comprar, tem que ser 85 reais ou menos. Porque ele só leva, quando ele vai passear com a mãe dele, a metade do 170, que é 85. A gente tem que fazer um probleminha, tá? Que nem os outros que a gente fez na aula anterior, tá? Só que a gente tem que inventar um brinquedo, alguma coisa que o Guilherme comprou quando saiu com a mãe. Só que lá em cima, ele diz para nós que quando ele sai com a mãe dele, ele só leva a metade do dinheiro que ele tem. A metade de 170 é 85. Então, ele só tem 85 reais para gastar. Então, o probleminha, ele tem que ter esse valor. E o que vale 85? Tá. Oi, Sara. Ou que valha 85 ou que custe menos que 85 reais. A gente está ali no exercício 4, lá embaixo. Onde a gente tem que escrever o problema. 170 reais. 70. 7. Oi, Jennifer. Pode. Pode. A gente está ali no exercício 4, lá embaixo. Tá, não, aí eu tô contindo que tem que ser diferente, ele comprou dois carrinhos de R$70,00 cada, então você tem que fazer R$70,00 mais R$70,00, tá? Oi, Rafa, pode, pode. Tá ótimo, João Miguel, pode. Tá. Pode usar pra fazer a continha ali. Tá, e aí como é que ficou a tua continha? Ah, então... Então, eu disse que era uma continha. Oi, Evelyn. Pode. Tá. Yasmin. Não entendi. Leia de novo o teu probleminha. Tá, só tem que arrumar a forma que tu escreveu. Tá, tu pode colocar assim, Guilherme comprou dois brinquedos que custam R$10,00 cada. Aí, ponto. Quanto ele gastou? Tá? Gênesis. Ah, a conta tá certa. Tá. Tu quer saber com quanto ele ficou? Então, agora, você tem que fazer outra continha. Quanto é que deu R$70,00 mais R$70,00? Agora, você tem que pegar o R$170,00 e diminuir pelo R$140,00 para saber com quanto ele ficou. Tá? Oi, Miguel. Oi. Pode. Tá. Aí, você tem que botar R$15,00 cada. Tá? Tá. Oi, Matheus. não, repete a tua pergunta aí que tu coloca 15 reais cada antes do quantos reais tu põe 15 reais cada tá? Oi Matheus pode Sara tem que, só um pouquinho Matheus Sara vai ter que pedir pra mãe colar com fita, tá? se empolgou pra apagar e rasgou, né? tá, cola com fita, tá meu amor fala Matheus tá, ótimo Lívia, tô certinho o teu também que tu escreveu, tá? Oi Matheus pode, pode Yasmin você também, indo no banheiro agora a gente vai lá para a página 28 Oi Jennifer 3 reais não ó 0 menos 0 dá 0 aí que baixo 0 aí 7 menos 4 7 menos 4 então ele ficou com 30 reais Oi Mariana pode perfeito isso aí podemos ir para a página 28? não? a tia espera um pouquinho então a tia só vai ali pegar um pouquinho de água, tá? enquanto vocês terminam de arrumar e quem tem que arrumar tá? tá? tia só vai tia só vai ter não? queira tia só vai ter tia só vai ter a tia só vai ter tia só vai ter Obrigado. Jennifer, diga. Ah, isso aí, perfeito. Ah, tá com zero da frente. Isso aí, perfeito. Podemos ir agora para a página 28? Não? Nicole, Rafa e Marina. Deem uma mexidinha aí no celular, no computador de vocês, porque a câmera de vocês se desligou. Não, meu amor. Ainda não. O do Rafa já ligou. Oi, Arthur. Por que você está nervoso? Por que você está nervoso? Isso. Não, Tia, calma. Tia, calma. Que agora a gente... Capaz, Tia, calma. É, está faltando um pouquinho de atenção, né? No seu Arthur, mas Tia, calma. Fala, Miguel. Hum. Ah. Ah, legal. Já aproveitou. Oi, Lívia. Pode. Ah, que legal. Oi, Mariana. Oi, Mariana. Ah, tá certo. Tem que pensar bem. Isso aí. Podemos ir agora? Tá, então vamos lá para a página 28. Que lá está falando qual é o tamanho, né? Então, está pedindo para a gente ir lá no material de apoio e pegar o metro de papel. Tá, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. E a gente vai colar ele e vai fazer um metro, tá? Ó. Destacar todos. Porque a gente vai colar eles. Para ele ficar uma coisa só. Ó. Oi. Oi, Miguel. Oi. Oi, Miguel. É isso. Vocês viram que os papeizinhos, alguns tem uns números que estão, parece que transparente, que diz colhe? Ali, ó, no primeiro que diz o número 20, cole. A gente vai colocar o número 20 bem em cima daquele ali e colar. Tá? Oi, Antony. Pode, pode arrancar a página. Ó, olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Estão vendo que o... Ui. Estão vendo que aqui o 20 está transparente nessa primeira régua? Tá? Então, esse 20 aqui, dessa segunda régua aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Esse 20 aqui, ó, vocês vão colocar bem em cima desse 20. O 40 transparente, o 40 com cor vai ficar bem em cima do 40. Oi, Sara. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Vai colar. Vai colar e ela vai ficar uma fitona. Tá? Oi, Arthur. É que aí os números se repetem, né? Ele não vai ficar na sequência. Tá? Oi, Rafa. O microfone está desligado, meu amor. Já colou? Já colou? Tá? Nicole, você tem que ir lá no material de apoio e destacar essa fita métrica e colar as partes, ó. Onde tem o número 20, aqui transparente, você vai colar esse número 20. Vai ficar uma coisa enorme. Rafa, mostra a tua que tu já colou pro pessoal. Olha ali, ó. Olha o tamanho da fita que fica. Aí a gente cola na sequência dos números. Oi. 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 Não, tu vai colar esse 20 aí que tá na tua mão em cima daquele branquinho. Olha, o Arthur rasgou a dele. Cola com durex, Arthur. Deixa eu ver a Sara. Isso, assim, assim, Yasmin. Isso, assim, Sara. Oi, Mariana. Tá certinho. Tá certinho. Oi, Sara. Tá. Oi. Tá. Tem isso que quer? Tá. Ela não seca rápido. Tá. Agora a gente espera os colegas terminarem quando ela já secou. Oi, Luiz. Ficou enorme. Isso aí. Tá certinho. Isso aí. Isso aí. Perfeito. Que grande, né? Isso aí. Oi. Oi, Arthur. Ah, tá bom. Oi, Luiz. Cola com fita, Sara. Não rasgou a tá? Oi, Yasmin. Tá gigante, né? É. Cuidado. Oi, Juan. Oi, Juan. Pode. Quem tá com a mão melada e terminou de colar e quiser lavar a mão, pode lavar, tá? Que estranha essa sua cola, Arthur. Oi, Luiz. Oi, Juan. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi. Oi, Luiz. Oi, Luiz. É, parece que mofou. Oi, Yasmin. A tua também tá assim? Que estranho, gente, a cola de vocês. Pois é, eu acho que mofou. Deixa eu ver a tua, Arthur. Deixa eu ver a tampa da tua. A da... Ah, é a mesma marca, ó. Deve ser isso, então. A da Yasmin e a do Arthur é a mesma, ó. A tua é essa de gelzinho, né? Deve ser a marca, gente, que mofou. Oi, Mariana. Cortar assim... Tá certo. Rasgou, minha Lívia? Não, tá. Oi, Sara. Oi, Sara. Ai, Jesus. Não, cuidado. Pra não perder a ponta da fita. Tá? Vou dar mais um tempinho pra vocês terminarem de colar pra gente fazer a atividade, tá? Ah, que legal ficou. Ah, isso aí. Oi, Miguel. Não cabe? Não cabe? Tá, já terminaram de colar? Tá, vou esperar mais um pouquinho. Oi, Mariana. É, tá, vou... É, tá, vou... Oi. Ah, isso aí. Isso aí. Também tá mofado, deve ser a mesma marca. Eu também não. Eu até tenho uma cola igual essa daí de vocês. Deixa eu ver se a minha tá aqui. Ah, não. A minha é outra marca. A sua também tá mofada, Nicole. Não, a minha não tá, ó. Mas a minha é outra marca. Oi, Guilherme. Só um pouquinho. Oi, meu amor. Só um pouquinho. Tá, meu amor, não tem problema. É, não, não é minha também, não. Oi, Jennifer. Ah, é. Eu acho que é essa marca aí que mofre. É, pois é. Eu acho que é a marca. Oi. A tua tá direitinha, Evelyn? A tua cola? A tua cola tá direitinha? Oi, Yasmin. Oi, Yasmin. Oi, Yasmin. Pode. Hum. É uma laranja com um nomezinho em verde. Arthur, mostra aí pra nós a tua... Vira. É, ó. É, essa aí. Oi, Evelyn. Ah. Pois é, não. A gente tá tentando descobrir qual é a marca da... Todo mundo terminou de colar? Sim? Então vamos lá pra página 28. Oi. 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 53 centímetros, ah, olha só que legal, já estamos aprendendo a medir as coisas. Oi, Lívia. Tá? Ó, então vamos começar aqui, depois a gente conversa mais sobre a cola. Então, ali na página 28, pediu para a gente destacar do material de apoio aí a fita de vocês, né? E aí diz assim, você já sabe que a fita de papel tem 100 centímetros, que é a medida, desculpa gente, e que essa medida é igual a 1 metro, não é? Então a gente já sabe, né? Até o Juan falou ali para nós, né? O 100 é igual a 1 metro e que a televisão dele tem 55 centímetros, é isso, Juan? 53, tá? E aí, olha só, está falando assim para a gente, observar quantos tipos de traços há no metro de papel. Então olhem aí o metro de papel de vocês e olhem que tem os traços grandões, onde estão os números. Aí tem uns pequenininhos e tem uns médios. Tem, não tem? Ó, entre um traço grandão e outro traço grandão, entre um número e outro, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito traços pequenininhos e um traço pequenininhos e um traço um pouquinho maior. Por quê? Aquele traço um pouquinho maior é a metade do centímetro, tá? Então ali, ó, entre o 1 e o 2, por exemplo, se a gente parar naquele tracinho um pouquinho maior, a gente tem 0,5 centímetro. Tá? 0,05 centímetro, que é a metade de um centímetro. E aqueles outros tracinhos ali são os milímetros. Então olha só, todos os traços que a gente tem entre o número 1 e o número 2 são chamados de milímetros. Para a gente chegar do centímetro 1 ao centímetro 2, a gente precisa de 9, de 10 milímetros, tá? Então entre um centímetro e outro tem 10 milímetros. Na metade, nos 5 milímetros, tem o tracinho médio, que é um pouquinho maior. Entenderam? Ó, 1, 2, 3, 4 milímetros. O número 5 é o tracinho maior, que é pra mostrar que tá na metade. Depois tem 1, 2, 3, 4 milímetros e o traço bem grande pra dizer que a gente chegou lá no número 2. Tá? Conseguiram entender? Sim. Então olha ali embaixo, diz assim. Você sabe o que representa cada tracinho desses? Converse com o seu colega e depois ligue os traços. Então lá no ligar os traços tem assim, traço maior, traço médio e traço menor. E embaixo diz assim, os traços que dividem cada centímetro em duas partes iguais. Depois, os traços que dividem o metro em 100 partes iguais. Então ali ó, o traço maior, qual é a frase que é relacionada ao traço maior? Quem é que sabe, levanta o dedo. Lívia, qual é a frase que tem que ligar com o traço maior? Não é esse? Não é esse? Isso! Então a gente liga o traço maior àquela última quadrada que diz assim. Os traços que dividem o metro em 100 partes iguais. Que vai do zero até o 100 lá, tá? Do 100 centímetros. Tá? Agora o traço médio. Quem é que sabe? Qual é a frase que liga o traço médio? Sara, sabe? Tu tava com o dedo levantado, não tava? O médio. Isso! Então a gente liga ali o título traço médio, lá onde diz. Os traços que dividem cada centímetro em duas partes iguais. Oi, Jennifer. O menor? O maior fala. Não, em 100 partes iguais. O maior é em 100. O maior é em 100. Ó, fica assim, ó. A tia vai dizer todos pra vocês, tá? O primeiro ali, o traço maior. A gente liga lá onde diz assim, ó. Os traços que dividem o metro em 100 partes iguais. O traço médio, o traço médio, a gente liga lá onde diz, os traços que dividem cada centímetro em duas partes iguais. Isso aí, Mariana. E o traço menor, os traços que dividem o metro em mil partes, que é aqueles bem pequenininhos, tá? Fica assim, ó. Fica assim, ó. E isso, assim. Milímetro é a medida que tem entre um centímetro e outro. São os tracinhos que tem, os dez tracinhos que tem entre um centímetro e o outro. Isso é milímetro. Tá certo. Milímetros são os tracinhos pequenininhos, ó. Todos esses daqui, ó, que ligam o dois até o três, são os milímetros. Pra gente chegar do dois ao três, a gente tem dez milímetros. Esses daí. Esses daí. Tá? Agora ali, ó, o primeiro pontinho diz assim. Aí levanta o dedo quem quiser responder. Quantos milímetros há entre o um e o dois, e o dois e o três? Oi, Miguel. Não é oito. Lívia. Dez milímetros. Se a gente contar ali, ó, entre o um e o dois tem dez tracinhos. Até chegar o dois. É sempre dez milímetros. Oi, João Miguel. Travou, João. Oi, Jennifer. Oi, Jennifer. Diga. Oi. Isso, fica assim. Isso aí. Oi, Jennifer. Tá, mas tu conseguiu pegar as coisas que a gente tá falando? Tá. Tá, meu amor. Então, ali, ó. Oi, Gui. Até trinta e um. Ó, aí o segundo pontinho diz assim pra nós, ó. Do zero ao dez. Pessoal, estão escutando a tia? Tá. Tá. Olha só. Do zero ao dez, ou do dez ao vinte, quantos tracinhos tem? Quantos milímetros tem? Quem sabe? Oi, Mariana. 100 milímetros. 100 milímetros. Então, do zero até o dez, a gente tem 100 milímetros. E quantos milímetros a gente tem do zero ao 100? Oi, Lívia. Mil milímetros isso. Ai, desculpa, eu não vi, meu amor. Mil milímetros. Oi, Juan. A gente tá na terceira bolinha da página vinte e oito. O segundo é 100 milímetros. 100 milímetros. E o terceiro é mil milímetros. Ó, então, pra gente saber os milímetros, a gente pode contar ou acrescentar um zero. Como assim, ó, entre o um e o dois é 10 milímetros. Entre o dez e o vinte, a gente acrescenta um zero. São 100 milímetros. Entre o 100 e o 200, que ali pra você está zero e 100, mas entre o 100 e o 200 é mil milímetros. Então, a gente sempre aumenta um zerinho, tá? Oi, Sara. Hum. Então, o microfone se desligou. Ah, tá bom. Ó, então, vamos ali pro quarto pontinho. Quantos metros correspondem a mil milímetros? Oi, Miguel. Um metro. Um metro. Mil milímetros, a gente tem mil metros. Tá certo. Um metro. Se pra mil milímetros a gente tem um metro, quantos metros tem cinco mil milímetros? Oi, Luiz. Sim. Isso aí, cinco metros. Oi, Yasmin. Não, é cinco metros isso. Oi, Sara. Um metro. E cinco mil milímetros é cinco metros. Todo mundo conseguiu pegar essa página? Sim. Alguém ficou com dúvida? Não? Tá. Ó. Oi, Sara. Oi, Sara. Oi, Sara. Oi, Sara. É assim. Então, vamos lá pra página 29. Então, na página 29, tá pedindo pra gente observar aquele metro de papel que tem ali. Tá? E aí, a primeira pergunta diz assim, para formar um metro, podemos usar várias partes de 20 centímetros, 20 centímetros cada uma, quantas partes seriam usadas? Então, para a gente fechar um metro, quantas partes de 20 centímetros a gente precisa? Quem sabe, levanta o dedo aí para mim. Oi, Sara. Duzentas partes? Não. Contem aí a régua de vocês que vocês colaram. Desliga o microfone, Lívia. Oi, Arthur. Quinhentos? Não. Não, olha só. A gente vai ter partes de réguas de 20 centímetros, até a gente chegar a 100. Quantas a gente precisa? Não, Sara. Alguém está com o microfone ligado. Contem aí quantas partes vocês colaram. Oi, Juan. Cinco. Olhem o metro que vocês colaram aí. Quantas partes vocês colaram? Ai, desculpa, a tia não viu. Isso aí, cinco partes. Então, a gente precisa de cinco partes de 20 centímetros para formar um metro. Oi, João. Oi, João. Oi, João. O que você queria falar? O que você queria falar? Hum, o que você colocou? Milímetros isso aí. Oi, Arthur. Ui. Ah. Tá, por que que tu não falou pra tia quando a tia perguntou se vocês estavam com dúvida? Tá. Ah, o terceiro pontinho é milímetros. Tá. Olha só. Ali a B agora, da 29, ó. Usando essas partes de 20 centímetros, quantos centímetros há em um metro? Então, a gente tem que fazer continhas. Como é que a gente descobre as continhas? Tá, mas como é que a gente tem que fazer a continha para chegar nos 100 metros? que continha? Que continha ainda a gente pode fazer? Oi, Mariana. 100 vezes 1, né? 100 vezes 1, não. Mas aí, 20 centímetros, gente. As reguinhas tem que ter 20 centímetros. Oi, Luiz. 20 vezes 5, dá de fazer de outra forma também, Sara. Tá certo? 20 vezes 5. A gente também pode fazer 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, 5 vezes até chegar nos 100. 20 vezes 5. Isso aí. Oi. E isso igual a? Isso aí. A gente vai fazer essa última, esse último exercício aqui, essa última partezinha aqui da página 29, aí a tia diz o que é o tema, tá? E a gente vai para o recreio. Então, ali, ó, no 2 diz assim, Juliana tem um metro de papel parecido com o seu. Ela está medindo o comprimento e a largura de um caderno. Observe como ela posicionou o metro para fazer essas medições. Então, ela botou o zero lá no pinzinho do livro e chegou até lá, outro pinzinho do livro, né? Um pedaço ou outro. Juliana disse que o comprimento do caderno mede 14 centímetros e 5 milímetros. Você acha que a medida está certa ou errada? Oi, Lívia. Está certa. Isso aí, olha ali, ó. O 14 e o 5 milímetros, ó, é o tracinho. Então, chegou lá naquele tracinho médio, né? Então, ela está certa. A gente coloca que ela está certa. Tá? Todo mundo conseguiu? Sim? Então, anotem o tema. Tema. Livro didático de matemática Páginas 30 e 31 Oi, Sara. Só um pouquinho. Oi. Ah, tá bem. Isso aí. Livro. Isso. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Dá para fazer em casa. Isso aí. Tá? Esse vamos brincar da de fazer em casa. Convida a mãe, o pai, o irmão, a irmã. Tá? Então, página 30 e 31 do livro didático de matemática. Tá? Pessoal, a gente pode... Espera aí que eu vou desligar aqui. E... O que é isso aí? Tchau. Tchau.